Vocês estão me ouvindo, né? Eu estou tentando montar agora, que eu estou aqui na Casa Nova, uma prateleira e colocar todos os meus troféus. Certo. E eu conto, eu tenho um total de um já, que é o do Carva Cup. Então eu queria conseguir, eu estou tentando fazer uma parede igual a tua aí, tá ligado? Atrás assim, com as minhas conquistas. Então eu já conto com um, que é o do Carva Cup.